Lá na casa da Ferroviária, por causa de um, obviamente, um fator determinante, importantíssimo para o andamento do jogo. Deixa eu só ver essa chegada do Verdão. Palmeiras é para o campo de ataque pela ponta esquerda, domina a Brenna, girou na entrada da Grande Ara, soltou, passe a mão, Estevam girou, bateu no gol com o Dizinho, passou! Gol do Palmeiras! Na primeira descida do campeão, o jogo no Caimbo é a primeira bola volada dentro da Grande Área. Três jogadoras do Tibão tentando cortar o cruzamento de Bruna Calderan, domínio no meio da Grande Área, ela estava pressionada, ela estava sozinha, estava nada, estava pressionada, teve que se virar, Laís Estevam domina no peito, ajeita para a perna direita, tira um gol, conta com a sorte, ela toca na marcação, aqui no canto superior direito da goleira de Cone, na marca dos nove minutos jogados deste primeiro tempo, o Palmeiras abre o placar no Canindé, primeira chegada, primeiro gol, bota fogo no confronto, Corinthians a zero, Estevam marca, Palmeiras um e na galinha.